Um golo de penalti de Sarabia e um remate certeiro de Nuno Santos deram este domingo o triunfo ao Sporting diante do Passos de Ferreira, que praticamente garantiu o acesso dos Leões à Liga dos Campeões. A seis jornadas do fim, o Benfica ficou a nove pontos e o segundo lugar é quase uma miragem. Ainda durante o jogo do Sporting e depois do penalti assinalado sobre Paulinho, Vertonghen tweetou que esta liga o surpreende todas as semanas. Já no fim do encontro, o Benfica atacou a arbitragem de Alvalade e Rubén Amorim regozijou-se com o benefício. Não vou comentar, para isso estão as pessoas dos comentários, para comentar essas situações que são de outros clubes. Eu acho que é um excelente elogio, pelo menos é o maior elogio que nos podem dar à equipa técnica, que é que conseguimos que o Sporting fosse beneficiado pelas arbitragem e eu acho que isso realmente é um grande milagre que esta equipa técnica conseguiu. Em Moreira de Congos, o moreirense foi derrotado pelo Vitória e caiu para o último lugar da tabela, ficando a seis pontos do Aroca, a primeira equipa acima da linha d'água. Perante este cenário, os adeptos não pouparam o Sapinto, que como sempre, deu a cara. O treinador esteve alguns minutos à conversa com algumas pessoas mais emotivas, que não escondiam as lágrimas e a frustração com o momento que a equipa vive. Para já, Sapinto tem a confiança da direção. Para já. Em declarações ao jornal Record, o presidente do Santa Clara revelou que o Sporting voltou à carga por Morita e está na dianteira pela sua contratação. Ricardo Pacheco diz mesmo que as negociações com os leões estão bastante avançadas e que há uma base de entendimento com uma melhoria significativa em relação à proposta inicial, de lembrar que o Sporting havia oferecido 2,5 milhões de euros pelo médio nipónico, uma verba que poderia subir aos 3,5 milhões de euros caso Morita realizasse 30 jogos pelo campeão nacional. O Sporting subiu então a parada e, de acordo com o jornal O Jogo, oferece agora 3,5 milhões de euros à vista. Esta, segundo Ricardo Pacheco, é a melhor proposta em cima da mesa dos bravos açorianos pelo jogador. Ainda assim, há discórdia entre o presidente do clube e o presidente da SAD, pois o presidente da SAD não aceita libertar o jogador por menos de 5 milhões de euros e 20% de uma futura venda. Existe também a hipótese de serem incluídos jogadores no acordo. Morita está há dois anos nos Açores e tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. Faz 27 anos em maio, é médio e vai estar no Mundial do Catar com o Japão. A Lazio já terá informado o Sporting que não tenciona a acionar a opção de compra que assegurou por Jovan. O extremo cabo-verdeano contabiliza apenas dois jogos, num total de 72 minutos, seis diante do Futebol Clube do Porto e 66 com a Udinese, desde que chegou a Roma. Este é um problema para o Sporting, uma vez que Jovan não tem espaço no plantel e o seu contrato termina em 2023. Ou seja, se voltar a Alvalade e não renovar, o jogador pode negociar com outro clube a partir do próximo mês de janeiro. Neste momento, o passe de Jovan está avaliado em 7 milhões de euros. A UEFA nomeou o espanhol Gil Manzano para dirigir o encontro entre Benfica e Liverpool, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Na Premier League, o Tottenham aplica o chapa 5 ao Newcastle, que apenas marcou um golo de honra, e o Everton perdeu por 2-1 em casa do West Ham. Em 11 jogos à frente dos Toffees, Frank Lampard soma 7 derrotas. Na classificação, o City é líder com 73 pontos, mais um que o Liverpool. Na zona de despromoção estão Norwich, Burnley e Watford. Salah é o artilheiro da prova com 20 golos, seguido por Son e Jota com 14. Em Espanha, na La Liga, o Betis goleou o Asasuna por 4-1 e o William Carvalho fez isto, qual Messi, qual quê. No Campeão, o Barcelona venceu o Sevilla por 1-0, com um golaço de Pedri, e ultrapassou os sevilhanos no segundo lugar da tabela. Também o Atlético ultrapassou a equipa treinada por Loto Pegui, embora os três somem 57 pontos, menos 12 que o Real Madrid. Benzema é o artilheiro da prova com 24 golos, seguido por o Nal do Getafe com 14, bem como o RDT, Juan e Vini Malvadeza. Em Itália, a Roma de Mourinho venceu a Sampdoria por 1-0, com um golo de Mictariar, e está invicta a 10 jogos. De referir que os Gianla Rossi apenas sofreram um golo nos últimos 5 jogos para o campeonato. No jogo grande da noite, o Inter levou a melhor sobre a Juventus. Salhanoglu foi o autor do único golo da partida, na cobrança do castigo máximo. O Nápoles venceu a Atalanta por 3-1, e a Udinese aplica o chapa 5 ao Cagliari. O português Beto brilhou e fez um at-trick. Leva já 11 golos em 28 jogos na Série A, com a camisola da equipa de Udiné. Na classificação, o Milan é líder, com 66 pontos, os mesmos que o Nápoles, mas tem menos um jogo. A artilharia da prova é partilhada por Imobile e Vlaovic, ambos com 21 golos. O Shakhtar prepara-se para realizar vários jogos particulares na Europa, após luz verde dada pela UEFA. No entanto, Dário Serna, diretor dos ucranianos, revelou que a maioria dos jogadores brasileiros do clube recusa-se a participar. Entre eles, Pedrinho e David Neres. Vale lembrar que a janela de transferência especial para jogadores que atuam na Ucrânia e Rússia termina na quinta-feira. Então, se os jogadores que continuam, entre aspas, sem clube não acertarem com outras equipas, só voltarão a competir na próxima época. Louis van Gaal, selecionador holandês, revelou este domingo que tem um tipo agressivo de cancro na próstata. Van Gaal adiantou que já realizou 25 sessões de radioterapia e que os jogadores não sabiam da doença, pois realizava os tratamentos à noite, já depois dos treinos. Apesar da doença, Van Gaal garantiu que a sua intenção é manter-se como selecionador da Holanda no Mundial de 2022. Ele é o nosso capitão. Queremos que continue e a probabilidade disso acontecer é alta. Palavras de Thomas Tuchel sobre a espelicueta. O treinador do Chelsea confirmou que o clube está a fazer o possível para manter o jogador, que viu o seu contrato renovado automaticamente por mais um ano. Ainda assim, a proposta do Barcelona continua válida. Dois anos de contrato, mais um de opção. Ainda no Chelsea, quem também tem o futuro mergulhado em incerteza é Rüdiger. O jogador fica livre no final da temporada e o Barcelona, mais uma vez, está interessado. Sobre este tema, a imprensa espanhola avianta que o representante do Defesa iniciou contactos com o clube catalão. E as pretensões não são nada baratas. Pede mais de 7 milhões de euros por temporada e um prémio de assinatura milionário. O Barça tem a esperança de baixar os valores exigidos. Relativamente às situações contratuais de Lewandowski e Salah, ambos têm apenas mais um ano de ligação aos respectivos clubes e ainda não chegaram a acordo para a renovação. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Salah não tenciona abandonar a Premier League e está focado no Liverpool. Lewandowski estaria aberto a uma mudança para a Liga Espanhola e há interesse, mais uma vez, expande-se do Barcelona. Tudo depende do Bayern de Munique. Ainda não tomei a minha decisão. Há novos elementos e muitos parâmetros. Não é fácil. Se é possível continuar no PSG? Sim, claro. Palavras de Mbappé ao Prime Video. Olha aí, galera. Quando o ar te apitar, só respira fundo e tudo o que você toma sente e na barriga passa. Ok? Só passa e depois só o melhor de cada um de nós. Como equipe, sempre positivos. Mais uma noite de sonho para Abel Ferreira e mais um título para o Palmeiras, comandado pelo Português. O Verdão conquistou o Paulistão ao derrotar de virada o São Paulo com uma goleada por 4 no 0. O São Paulo tinha vencido por 3-1 na primeira mão, mas Danilo reduziu aos 22 minutos. Zé Rafael empatou a eliminatória 6 minutos depois e Rafael Veiga, com um bis, selou o espetacular triunfo do Palmeiras e deu o quinto título a Abel pelo clube em apenas ano e meio. Quem não está a viver um conto de fadas é Paulo Sousa, que no sábado perdeu a segunda final em 13 jogos pelo Flamengo. Logo após o encontro, diante do Fluminense, nada satisfeitos, os adeptos em uníssono pediram a demissão do Português. Mas o cenário mudou um pouco nas últimas horas, não querendo também generalizar. E existe uma vasta porção de adeptos que defende o treinador e pede a cabeça dos medalhados do plantel, que dizem estar a minar o trabalho de Paulo Sousa. À cabeça, Gabigol, Filipe Luiz, Diego, Bruno Henrique, entre outros. Segundo... Bruno Henrique, entre outros. Segundo a imprensa rubro-negra, Paulo Sousa entrou no balneário furioso depois da partida e um jogador, que não teve o nome revelado, confrontou o técnico. Com isto, Paulo Sousa terá perguntado se querem que ele coloque o lugar à disposição. Marcos Barás, vice-presidente do clube, afastou qualquer hipótese de demissão de Paulo Sousa. Eu acho que tem 90 dias, tenho que esperar. Eu acho que está bem entregue para o técnico, para o departamento, para o departamento da comissão técnica. Eu acho que a gente tem que chegar e dar apoio. e tem pouco tempo ainda e a gente precisa... a gente precisa... ajudar, ajustar e eles também. Eu tenho certeza absoluta que estão conhecendo o clube, estão conhecendo toda a estrutura. A informação nos bastidores é que Paulo Sousa está disposto a bater o pé e vai começar a afastar as vedetas do grupo. Agora, só os resultados o podem escudar nesta difícil missão. Tchau, tchau.